E numa viagem esporádica à Haia, a Haia que é uma cidade situada nos Países Baixos, na Holanda, e numa cidade maravilhosa como na Haia, escrevi este pequeno soneto, apenas um soneto, em homenagem à mulher nierlandesa. Aqui vai. Caminhais, nierlandesa, entre os ciprestes, procurais a verdade e a virtude, buscais a razão pura e o amor salubre, no inverno, com ardos ventos agrestes, criastes na Europa os grandes mestres, e à força das águas graves és imune, julgastes os criminosos a miúde, na Haia, cujos déspotas não temestes, doce nierlandesa deusa loira, incutimo o pecado e a luxúria, contrastais com a fadista moira, és o ícone sacro da candura, sois bela, sois a dama quem doira, o meu ego, quem vós revê a tornura.